outra vez voltamos e aí o ricardotes aí tivemos algumas situações alguns imprevistos algumas espuminhas que acabaram soltando que essa cola um pouco é difícil de usar elas tem que passar bastante mas acontece vamos reforçar aqui também para essa parte teve bastante caiu a gente conseguiu arrumar colocamos ali as plaquinhas né que a gente falou que ia colocar as luzes já estão mais ou menos posicionadas aqui a outra aqui tá falta colocar as plaquinhas desse lado aqui colocar os microfones terminar de colocar uma canaleta ali no lado e é isso vou mostrar um pouco dessa última parte para vocês falar no final vão falar os custos da montagem do podcast aí para dar uma ilustrada claro que vai ser dólar né porque estamos estados unidos mas dá para ter uma referência porque muito equipamento que tem aqui é o que a galera está buscando no brasil então é isso aí fica com nós o que a gente vai dar uma limpada aqui né bichão porque a gente fez os furinhos soltou um pouco de de como fala pó poeira né poeira né do drywall eu acho que é o mais bonito aqui os furinhos me tem ninguém bom da cabeça aqui os frutos do brasil nos dá uma bagaçada nos crânios nossa Vixe, olha o desafio, o desafio. Esse eu gosto bastante, acho que é um dos mais bonitos que a gente comprou. Esse é legal, o Mariner. Tá retinho, tem um esquema aqui? Tá retinho. Tem uma bolinha aqui? É. Fica mais fácil de... Tem alguns que tem ganchinho, né? Tá retinho. É, depois colocar todos dá pra dar uma... Uma linhada melhor. Esse eu acho mais louco, mano. Esse eu acho legal a cor dele, né? Esse aqui também achei bem legal. Parece uma cópia do Capitão América de outra cor. A ideia foi mais ou menos essa. Deixar coisas que remetem à cultura americana. Essa coisa do patriotismo, né? Desse lado. E aí a coroninha, que ninguém é de ferro. Não sei não, mas acho que é a cerveja mais tomada nesse país, cara. Acho que tá entre a Corona e a Bud também, né? A Bud também, né? Aí, top. Vamos pra canaleta, vamos pro teto e dale. Tem uns cabinhos ali, ó. Traz energia pra mesa. Vamos dar uma escondidinha com a canaleta aqui. O motor a gente fez uma parada bem legal. Tem um negócio que o pessoal coloca nas máquinas de fazer tatuagem. Cadê? Tinha mais um link. Sobrou. Falta passar o resto. Aqui, ó. O pessoal que faz tatuagem eu já vi usar isso. Não sei se eles usam pra... Se isso aqui é usado pra outra coisa. Mas como aqui ficou muita rebarba de ferro que a gente cortou. A hora que tirou o suporte, que era uma mesa isso daqui, né? Como a gente falou no outro vídeo. Aí precisava proteger. E aí isso aqui funcionou bem. De fundo a gente colocou um grip tipo de raquete de tênis. E aí viemos com ele por cima dar uma reforçada aqui. Agora pra acabar com esse pouquinho que sobrou aí. Calma aqui, ó. Precisa dar uma limpada nele depois que... Quando serrou caiu muita poeira. Precisa tirar um tempo só pra ele. É aquela fuliginha do ferro, mano. É. Esse negócio é legal e dá pra colocar em tudo, né? Eu nunca tinha reparado. Marcelão que faz a minha estatua usa. Eu vi ele usando um dia. O John também que fez a minha do pescoço. Aí veio na cabeça. Falei, eu acho que aquele negócio que faz estatua funciona. Quero ver pra pôr ele lá agora. Se eu não fizer em dois ninguém filme. Então eu vou ser marrente. Vou fazer sozinho. Vamos ver. Ó o desastre. Ó o desastre. O bicho é brabo mesmo, hein? É o bichão mesmo, hein? Aí, ó. Quem disse que ele não levantou uma moto, não? Metade da moto aí. Tá certinho aqui, ó. Ó. Tem que pegar a breja pra abrir logo. Tá faltando. Vamos botar aqui. Vamos botar aqui. Vou laçar aqui e dá ali. Ó. Deixa eu esconder esse cabinho aqui. Vá. 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 Vá dar certo. Vou. Ó. Tem que fazer cool. Pode os fiuk. Ouiyor. Ó. 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 E aí terminamos ali ó, dar uma arrastadinha na mesa para poder entrar ali para montar as plaquinhas que deu ruim, fazer mais umas aqui ó, e aí eu termino o teto. Segunda-feira, 11 da noite, vai ter um monte de bico aí que vai falar que foi sorte, uau! E aí cara, tá felizão aqui ó, 11 da noite, terminou a escola. E agora zeramos aqui, colocamos ali, vamos arrastar a mesa de novo para lá, montar tudo, desmontou tudo para terminar esse teto. Eita nóis, olha o resumo que ficou, vamos arrumar agora. É, tá dando trampo mas agora dá uma limpada, tirar umas coisas para fora, tá? Agora é só dar a limpada final, ligar as luzes e pau no gato. E aí, Roberto Carlos, mete aí quando eu estou aqui. Vamos lá. Quando eu estou aqui. Vamos ligar o microfone, hein? Abrindo, ó, ó o menino aí. É o brabo. É pesado, hein? Eu tinha colocado um, mas eu não lembro quem foi que fez aquele aí, se foi você. Fui louco. Aí aqui é o número seguinte. Aí ó, cruzeiro emoções, mano. Você já colou que eu estou ligado no cruzeiro do Roberto Carlos, uma pastinha do Bingo. Não fui, mas ainda, mas eu posso ir ainda. Agora acho que eu estou chegando perto da idade ainda. Aí aqui você travou. Ó, acho que é isso, né? Travou um. É a rosca ao contrário aqui, né? Tem que ver qual que é a da rosca. Você dá a rosca ao contrário. Já virou meia noite, já virou zoeira já. Vamos ir prendendo os cabinhos agora. Arrancamos os fones das caixinhas. Vamos guardar as caixinhas ali fora. Tá? Os cabos não é o... Como que é, Ricardo? Santo Ângelo? Santo Ângelo. Mas é bom. Tascam. Rode. Tá tomando forma aqui. Fonezinho do Tascam. Olha só. É aquele... Monitoramento. Olha que a mesa ficou no jeito, né? O Lucas representou, né? Tá certinho. Tá tudo perfeitinho. Tudo mantido. Os cabos não ficam ligados. Tá? E o motorzão estralando. Precisa dar uma limpada nele. Olha que louco. Ele jamais mete as luzes. Vai ligar ele. Vamos guardar as caixinhas. Vou mostrar pra vocês aqui fora como que é. Galera que pergunta. Capãozinho. Ó. Ricardo já subiu ele na escada pra guardar. Tem o cantinho ali das... Das caixinhas. Tá mexendo. Tá mexendo. Tá ali, mano. Tá. E vamos abrir o bicho. Tartar o lacre. Aquela hora tão esperada. Aquela hora tão esperada. A hora tão esperada o bagulho é latado. Ora. 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 Chora paixão. Ora. Ora, o Mpc. Meu Deus do céu. Vai. Só polinha na gopro. O que tá saindo aí, ó. Chama no Torrespourg. Ora, o Mpc. Ora, o Mpc Ricardo. Só a palinha na GoPro aqui, ó É o que tá saindo aí, ó